Esse é o primeiro vídeo do ano de 2022 do canal Só Por Causa! Eu sou a Mili, eu sou o Estevão, e eu sou a Milos Eficial! E pra começar bem esse ano, a Mila já começou com o gritinho, né? Vamos lá deixar o like nesse vídeo pra começar 2022, muito bom, com muita amor, muita saúde, muita paz, muita alegria e muitos jogos! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Galera, olha só onde nós estamos! Que isso, uma casa na árvore? Sim, uma casa e um tronco de uma árvore! E lá no 2021 a gente nunca jogou esses joguinhos, será o primeiro novo jogo aqui do canal? Calma aí, o que que tá escrito naquele tapete? Tá escrito, vai embora! Eu acho que a pessoa que mora aí deve ser uma pessoa bem rabugenta! Sim... E aí? O que vocês acham? A gente aperta na porta ou vamos embora que nem tá escrito no tapete? Vai embora! Não! Eu quero descobrir o que tem aí dentro da sua caixa! Sério, Estevão? Sim... Então deixa o like se você quer que eu bata na porta! Comenta aí, vai embora ou bate na porta? Vai aí, vai aí, vamos dar um tempo! Olha, temos uma campainha! Ah é, é mais educado, é mais educado do que bater na porta! Então, aperta e sai correndo! Não! Vamos apertar aí e todo mundo sai correndo! Ai! Ué, ninguém! Toque, 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 toque! Olá! Ué! Você... Oi! É uma placa! É uma placa, mentirinha! O que que é isso aqui, Mila? Era uma pessoa falsa! Mas o que que é isso aqui no lado? Tem uma carinha brava! Seu termômetro tá diminuindo! Enquanto a gente aperta a campainha, ele aumenta! Aumenta! Opa! O que é isso? Ele apertou no tapete! Vai embora, ele tá falando! Falou assim... Olha aqui, sabe? Ele é não, ó! Vai embora! Mas a gente não quer ir embora! A gente quer conhecer ele! Então vamos lá! Várias vezes! Eu acho que a gente pode quebrar a campainha! Vamos apertar na porta, então! Toque, 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 toque! Toque, toque, toque! Agora é de verdade! Quem é? Não, não! Não vamos desistir! Volta aqui! Tem bigode! É ele de verdade agora! Não é uma placa! Não! Vamos deixar ele! Deixa eu ver! Ele ficou com medo da aranha! Não! O Checo tá aumentando o termômetro! O que é isso? Olá! Tem alguém aí? Será que a gente é invisível? O nome do jogo é Não Perturbe! Então eu acho que a gente tem que perturbar ele e parece que a gente tem que fazer coisas pegadinhas com ele! Olha só! O termômetro tá aumentando lá em cima! Oi! Moço! Se a gente deixar a coisa com muita raiva! Ele não tá nos vendo! O bigode é o bigode meu! Ele tem o bigode falso! Tá! Vai! Aumenta! Aumenta! Ele tá muito bravo! Desculpa! Ele tá com a cabeça na porta! Não pode fazer isso, moço! Você vai ficar machucado! Nossa! Eu acho que a gente conseguiu irritar ele! Não! O termômetro tá quase! Ele jogou um celular fora! Ele nos deu o celular de presente! Obrigada, moço! Não! A gente não quer um celular! A gente quer descobrir como é uma casa dentro de uma árvore! Isso eu nunca vi na vida! Gente, o celular foi aqui pra dentro! O que será que é aqui? Minha coleção! O que é isso? Nossa, a gente desbloqueou aqui todas as reações possíveis que ele pode ter! Aqui a gente tem presentes! Olha só! O nosso celular tá aqui! E aqui nós temos campainhas! Que legal! Muda de cor! E como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que faz pegadinhas, mas eu sou uma pessoa rica! Uau! A gente tem 10 mil moedinhas pra gastar! Então vamos gastar! Com pegadinhas! Vamos lá! Como é que eu posso irritar ele? Bater na janela! Ui! Vai quebrar a janela de vidro! Bate, bate! Quebra, 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 quebra! Oh-oh! Ele chegou! Ele tá vindo até nós! Oh-oh! Ai, não! Yes! Ele vai nos dar o seu mão! Não sai! Ué! Ele tá trancado! Ele tá procurando! Quem fez isso? Foi você! Silêncio! 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 O que é o seu é Charlie? Quebra, quebra, quebra! Onde ele vem? Ele saiu! Ele foi dar uma voltinha! Então ele não tá mais lá! Vamos quebrar a porta! Gente! Ué! O irmão gêmeo dele apareceu! Ele tá sem gravata! Ele tá pelado! Eu acho que sim, Milly! Se a gente mudar aqui a nossa campainha, vamos ver... Nossa, que caro, Mila! Ai! Ela faz o som diferente! Ué, eu equipei! Vai, vai, vai! Pui, pui! Aê! Check! Vê aí! Oh! Alô! 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 Ah! Oi! Ele chegou! Cadê o seu bigode? Ui! Oh, oh! Pronto! Voltou! Por que ele sempre faz isso? Vamos ver, Estevão! Você pode escolher qualquer reação! Qualquer uma! Só apertar na moedinha que você vai comprar! Deixa eu ver! Eu vou escolher a mais cara de todas! Gente! Um presente misterioso! Uou! Comprei! Ah! Não! Fui trollado! Ué, ele te deu uma Maíra Pony! O que é que serve esse bonequinho? Isso é muito legal! Eu tenho coleção dela! Mas tudo bem! Então a gente já sabe o que é aquilo! Vai, Mili! Sua vez! Eu vi uma interessante aqui! Olha só! Parece que ele tá dando um grito! Vamos ver! Ele imitou o som da campainha! Ele é tão rabugento que ele... Olha só! Eu também sei tocar a campainha! Será que ele fica? De novo? Acho que não, né? É! Oi! Ele voltou! Ele tá muito bravo! Não! Não explode! Queijo! Tá pegando o queijo! O Pikachu! Nossa! Ele ficou tão bravo que ele se transformou no Pikachu! Uou! E sabe o que eu percebi? Quando a gente toca a campainha, a gente ganha moedinhas! Sério? Olha lá! Isso é lindo! Uou! Isso é muito bom pra gente! Comprar com a campainha 9 mil vezes! É claro! Isso é bom pra gente comprar mais loucuras! Vai, Mila! Escolhe uma! Bem, eu fiquei curiosa pra ver essa do hot dog! Porque eu gosto muito de hot dog! É a minha comida preferida! Então! Olha! Ele tá com o hot dog na mão! É um pouquinho, amor! De favor! E com um jornal! Ele comeu o jornal! Oh, não! Ele tava tão distraído que não prestou atenção! Ai, meu Deus! Vamos bater na porta? Oi, senhor! Oi! Ih! O olho! Nossa! Quase eu toco naquele olho! Que nojento, Mila! Oi! Alô! Abra a porta! A gente só quer entrar! Ele ficou muito bravo! Nossa! Termômetro que tá super bravo! Opa! Opa! Yeah! Go away! Eu acho que toda vez que a gente chega lá no topo do termômetro, a gente ganha um presente! Sim! Olha só! Eu vou comprar uma campanha nova agora! Será que tem outro som? Eu vou escolher essa verde! Tá! Equipa! E o som... É muito irritante! Parece o som de um pum! Sim, ó! Ai, parece um batido! De borracha! Oh, não! Ele nos chorou! Ele sentiu que tava triste chorando! E a gente caiu que nem patinhos! Esquiu da nossa cara! Vamos tentar comprar outra reação dele! Legal, legal! Nossa, tem muita isso! A gente fica até indecisa! A gente tem que ver uma imagem bem interessante! Deixa eu ver... Ai, meu Deus! O que é isso aqui? Eu vou ver! Não sei! Tá parecendo um passarinho! O que é isso? Ah! É que ele tá apontando! A gente já viu essa! Sim! Uou! Tem uma mochila jato aqui! Será se ele vai pra lua? E tem uma aranha! Agora eu tô indecisa! Ai, ai! A da aranha eu acho que a gente já viu, né? Sim! É aquela que ele fica na cabeça e ele fica com medo dela! Então vamos ver a da mochila! Uou! Eu vou embora! Parem de me incomodar! Uou! Agora não tem ninguém na casa! Eu vou entrar! Ah! É... Ele foi pra lua! Mas interessante! Ele bateu a cabeça na árvore! Ele voltou! Eu tô começando a ficar com dó dele! Vamos lá! Vamos na sorte! Eu vou tocar na campainha do pum e na porta ao mesmo tempo! Ai, isso é muito importante! Vinhos! Ele me deu na campainha! Ele mudou o som também! Ele foi embora! Ele ficou evitado! Vou bater na janela e na porta! E lá! Não que é legal isso! Gente, ele vem com o meu jornal! O Hot Dog, moço! O Hot Dog! O Hot Dog! O meu papel! Que nojento! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu quero ganhar um presente! Joga um presente pra mim! Eu não tinha percebido! Cadê sua gravata, moço? Oxi! Agora ele vai pra lua! Agora ele consegue! Adeu! Agora você consegue ir pra lua! Não cai de novo! Não cai! Não cai! Acho que ele não caiu! Ufa! Ah, voltou pra casinha da árvore! Pai, eu derrubo muito o que eu quase estivo! Ai! Ele é muito rabugento! A gente não sabe assim, seu amigo! Agora! Eu quero pegar um presente! Tá bom! Ei! Deixa eu parar! Mas eu já tenho, moço! Agora é pra mim! Agora vamos escolher uma nova reação aqui! Uma que a gente nunca viu! Tá legal! Hum, o que é isso aqui? Uma colmeia de abelhas, Estevam! Isso não é legal! Tá! Ai, eu não quero nem ver! Não, moço! Ele vai ser picado! Ele nem percebeu! Ele mora embaixo da árvore! Mas do lado tinha uma abelha sozinha! Opa! Ela voltou! Ela voltou, moço! Cuidado! Ai! Ela tá dentro da sua casa! Olha só! Ah, não! Ai! Ele ficou com o nariz de palhaço! Qual reação eu compro dessa vez? E lá o que é isso aqui? Parece ser uma janela quebrada! Ah, não! Ai, não! A gente bateu tanto na janela dele que quebrou! Uou! Opa! Não, não foi, gente! Palmas! Nossa! Você vai pagar! Você vai pagar por isso! Ah, ele trocou! Uou! Ele é muito pró! Ah, gente! Ele não merece mais isso! Mas tá muito divertido! Então vamos continuar! Deixa eu ver... Ah, um cafezinho! Querem café? Quero café! Quero café! Opa! Que delícia, moço! Eu gosto de café! Cuidado! Pode estar quente! Mexe, mexe bem! Ué! E assopra! Ah! Eu vomizei! Você avisou, Milly! Tava quente mesmo! Eu sou profissional em café! Vamos ver, vamos ver! Vamos ver mais uma! Vamos ver! Aqui dá do café! E Estevam, escolhe uma! Essa! Oh! Agora ele ficou com raiva mesmo! Ele tá mordendo esses dentes! Tá tremendo! Isso deve doer, moço! Não faz isso! Você vai ter que ir ao dentista, sabia? Vem cá! 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 Tudo bem? Ah, ele vai ficando na casa de novo! Pega a sua chave, moço! Agora é tarde! E agora vai ter que achar outra árvore para morar! Ah! Eu queria ver o que tinha dentro da casa dele! Ah! Poxa vida! Oh! Ele ficou triste! Agora nem ele vai ver o que tem lá dentro! Tchau, mocinho! Então, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje! Olha só! Esse moço não tá feliz porque é 2022! Ele tá muito rabugento! A gente quer chamar ele pra fora da casa pra comemorar ele! Não quer saber da gente! Se vocês querem a volta desse cachorrinho rabugento, não esquece de deixar o... Like! Então foi isso! Feliz ano novo! Um grande beijo e... Tchau! Amanhã tem mais vídeos! Isso aí! Tchau! Tchau! Tchau!